Jesus se preocupa com quem tem dor, e com quem perdeu, e com quem foi dilacerado pelas histórias da vida. Abra a Bíblia comigo, João capítulo 21. Hoje o Espírito Santo vai fazer contigo igual fez comigo através da Lislane. E vai te tirar desse caminho de dor, desse caminho de perda. João capítulo 21 diz assim, depois disso manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos, junto ao mar de Tiberias e manifestou-se assim. Estavam juntos Simão, Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná da Galiléia, e os filhos de Zebedeu, e os outros dois de seus discípulos. Disse-lhe Simão, Pedro, vou pescar. Disseram-lhe eles, também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite, nada apanharam. E sendo já amanhã, Jesus se apresentou na praia aos discípulos, não conheceram que era Jesus. Disse-lhe, pois, Jesus, filhos, tem-lhes alguma coisa de comer? Respondendo-lhe, não. Responderam-lhe, não. E ele disse, lançai a rede à direita do barco e achareis. Lançaram-na, pois, e já não a podiam tirar pela multidão dos peixes. Então, aquele discípulo, a quem Jesus amava, disse a Pedro, é o Senhor. E quando Simão, Pedro, ouviu que era o Senhor, singiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distantes da terra, senão quase duzentos côvados, levando a rede cheia de peixes. Logo que saltaram em terra, viram ali brasas, e um peixe posto em cima, e pão. Disse-lhe, Jesus, trazem os peixes que agora apanhastes. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra cheia, de cento e cinquenta e três grandes peixes. E sendo tantos, não se rompeu a rede. Disse-lhe, Jesus, vim de jantai. E nenhum dos discípulos ousava perguntar, quem és tu? Porque sabia que era o Senhor. Chegou, pois Jesus, e tomou o pão e deu-lhe semelhantemente o peixe. E já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado dos mortos. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro, Simão, filho de Jonas, tu me amas mais do que estes? E ele respondeu, sim. Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe, apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe, segunda vez, Simão, filho de Jonas, ama-me. Disse-lhe, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe, apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe a terceira vez, Simão, filho de Jonas, amas-me, tu me amas. Simão entristeceu-se por lhe ter dito a terceira vez, amas-me. E disse-lhe, Senhor, tu sabes de tudo. Tu sabes que eu te amo. E Jesus disse-lhe, apacenta as minhas ovelhas. Eu quero que você preste atenção no quadro aqui pintado. Pedro havia negado Jesus três vezes. Ele estava amargurado por ter errado naquilo que ele mais era intenso. Em Marcos 16, 7, quando Jesus fala às mulheres, Corre lá, mulheres. Corram lá. Diga aos discípulos que eu ressuscitei, mas diga também a Pedro. Jesus tem a preocupação de curar imediatamente quem estava mais sentido com a derrota. Primeiro, Pedro intenso como era, estava impressionado com a cena que vira. Jesus moído. Jesus morto. Jesus ensanguentado. Jesus amarrado naquele madeiro. O seu herói, o seu amigo, o seu querido. Ele olha e naquela cena terrível de morte, ele perde todas as esperanças de um futuro. A cena de morte nos faz esquecer a ressurreição. A tragédia nos faz esquecer o Cristo ressurreto. O trauma nos faz parar e estacionar no que é morto. E Pedro estava preso no tempo da morte. Pedro estava congelado na cena da cruz, onde Jesus estava dilacerado, moído pelas nossas transgressões. Pedro estaciona naquela dor, naquele luto profundo. Não era qualquer um que estava morto, era Cristo. Não era qualquer cena, era uma cena de crucificação. Dantesca, horrorosa, cruel. Impensável. Pedro desiste de tudo diante daquela cena e volta para o seu trabalho anterior, seu trabalho secular, para os seus negócios. Faz um novo grupo de sócios e volta para a pescaria dilacerado. Gente dilacerada não consegue pescar. Gente dilacerada, presa na morte, não consegue prosperar. E ali estava preso Pedro. Pedro preso. Jesus ressuscita e manda dar o recado a Pedro. Porque Jesus sabia que Pedro era intenso na sua dor e no seu arrependimento. Arrependimento é diferente de remorso. Judas teve remorso, foi lá, se enforcou. Pedro não, Pedro teve arrependimento. Segurou sua dor e seguiu sua vida. Voltou para o que era antes, como se nunca tivesse vivido o chamado. Como se nunca tivesse vivido os milagres que viveu. Pedro está no meio da sua ex, quase futura vida. Quando Jesus se manifesta e muda completamente sua história. O título dessa mensagem é Forças para adorar depois da tragédia. Ponto 1. Pedro sofria de estresse pós-traumático e culpa por ter falhado no meio da tragédia. A morte de Jesus. Ponto 2. A esperança na ressurreição estava apagada pelo sofrimento. Ponto 3. Pedro precisava de um choque de ressurreição para voltar a adorar. Sabe o que é adoração, gente? Adoração exige amor extremo, excessivo. A adoração faz com que a pessoa seja levada a prestar culto. O culto geralmente se refere a atos específicos de devoção e honra. Tipicamente direcionados a Deus, ao sobrenatural. Pedro precisava de um choque de ressurreição. Porque aquele que vive... Onde você foi fraco. E Deus vai te buscar lá hoje. Lá na tua fraqueza. Lá no teu erro. Lá na tua dor. Lá na tua tragédia. Deus vai te buscar. Eu tinha me abandonado. Eu tinha desistido de mim mesma. Eu estava vivendo as minhas tragédias. Eu me lembro de um sonho. Quando eu estava brigando com Deus. Depois do quarto aborto que eu tinha vivido. Brigando com Deus sobre as minhas ovelhas. Sobre o meu ministério. Sobre o meu chamado. Eu estava completamente desmotivada a seguir no ministério. E eu sonhei que eu estava numa praia. Com pessoas indo e vindo. Suas barraquinhas comprando e vendendo. E quando eu cheguei na areia dessa praia. Branquinha. Eu olhei para o infinito. Pastor Emerson entrou no mar com o carro. Com a banda dentro do carro. E entrou para o mar. E me deixou na praia. E foi embora com a banda. Foi na época do 4x1. Foi para dentro do mar. Com a banda. Eu fiquei na praia olhando. Até ele pegar no mar alto. Foi embora. E eu fiquei lá. Quando eu olhei para a praia. Eu vi uma cena horrorosa. Milhares e milhares de peixes enormes. Com mais de 2 metros. Apodrecendo mortos na praia. E eu tentava andar no meio desses peixes. Pular esses peixes. E eles tinham aqueles olhos enormes. Quem já viu peixe podre? Como é que é feio? Já viu? Pelo menos em foto. Na peixaria. O olho fica estranho. A guerra fica esquisita. A barriga está estranha. Mole. Alguns peixes tinham sido pisados. E eu dizia. O que são esses peixes? O que são esses peixes? E eu andava no meio deles. No meio deles. E Deus falava comigo. Essas são as almas. Essas são as almas. Elas estão morrendo. E você vai ficar aí na praia? Aquela agonia tomou conta de mim. Mas a minha dor. Era maior do que eu podia suportar naquela hora. As tragédias nos fazem lembrar do Cristo ensanguentado na cruz do Calvário. E nos identificam com Ele. Mas o poder do Espírito Santo nos leva direto para o Cristo ressurreto. Aleluia. João capítulo 20. Lucas 24, 12. Na ressurreição. Dois discípulos correm para ver o túmulo vazio. Um deles era Pedro. Mas deprimido ele fica para trás. Mesmo assim. O discípulo que chega primeiro não consegue entrar para ver os lençóis. João vai relatar dessa maneira. Pedro porém precisava ver. Ele se atreve a entrar. Porque eu adorava. E precisava adorar. Essa cena é interessante. Os dois discípulos vêm correndo. Eles vão correndo. E quando eles chegam na porta. João é o cara que vai dizer. Olha, está ressurreto. Vamos entrar. E na porta João para. Ele chega primeiro. Mas ele não entra primeiro. Pedro deprimido chega depois. Você vai ver em todos os outros textos sobre Pedro. Pedro chegando primeiro. Pulando do barco. Fazendo o impossível. Fazendo primeiro com todo mundo. Vai lá. Precipitado. Corta a orelha do soldado. Você vai ver sempre Pedro em primeiro. Mas João sabia que Pedro precisava ver primeiro. Aquela cena. E eles correm. O que é um amigo na vida do outro, né? Coisa linda. Eles correm. E quando eles chegam na porta. João para. E fala. Olha lá Pedro. E Pedro vê os lençóis. Ali começa a cura dele. Você precisa enxergar Jesus ressuscitado hoje. Você precisa começar a ver os lençóis. Ele não está mais aqui. Ele ressuscitou. Aleluia. Atuador está prestes a acabar. Jesus ressuscitou. Aleluia. E o que acontece? Jesus tinha um plano para curar o adorador Pedro. Jesus está de casa pensado com Pedro. Aleluia. Na terceira aparição aos discípulos. Jesus refaz o caminho. E o chamado dos discípulos. Mas principalmente ao Pedro. Existem momentos que precisamos refazer o caminho. Jesus concorda com isso. Conhece a sua dor. Conhece muito bem a sua dor. Porque ele também teve seus próprios cravos. O que importa nesse caminho é se tu o amas. Jesus usa um artifício, na verdade, uma ferramenta. Na verdade, não é artifício, mas uma ferramenta que os psicólogos sistêmicos, principalmente. Mas acho que todos eles utilizam. Que é o do psicodrama. Jesus inventou o psicodrama. Os psicólogos só aprenderam isso. O que acontece? Jesus faz o que? Monta um ambiente familiar para Pedro. Brasa. Peixe. Pão. E espera na praia. Pedro, quando reconhece Jesus ressuscitado, o que ele faz? Ele se enrola no lençol, num pano e pula dentro d'água. Você precisa se enrolar na vivência que você teve com Deus. Lembrar quem te cobria. Como ele te cobria. Pegar essa história de volta. E entrar no mar. E entrar na água. Porque a tua cura está perto. Pedro chega e está Jesus lá. Com a cena do psicodrama toda montada. Tarari, tarará, tarará. Dá dois peixes aí, Pedro. Esse dois peixes sou eu. Um sou eu, o outro é você. Vamos assar esse peixe aqui. Vamos comer um do outro aqui. Tipologia. Adoro. E lá estão os dois. E os outros também vieram. E lá na luz da fogueira. Porque sem fogueira não tem revelação. Sem peixe não tem evangelismo. E sem pão não tem evangelho. Aleluia. Eles estão ali. Diante da fogueira do psicodrama. Temos uma decisão a tomar. Adorar. Ou desistir. Aleluia. Volta computador. Um coração. Receber o perdão. Diante da fogueira do psicodrama. Temos uma decisão a tomar. Adorar ou desistir. Receber o perdão. E viver atos dos apóstolos. Ou seguir vida de culpa e falha. O que acontece depois desse momento. É que Pedro vai viver atos dos apóstolos. Depois do momento da cura. Ele se levanta como Pedro. Pedra. Rocha. Você tem que escolher ter um coração de Judas. Ou um coração de Pedro nessa noite. Você tem que escolher. Você não tem o direito de não se perdoar. Jesus veio te curar nessa noite. No caminho do amor. Não há desertores. Quem ama. Tudo suporta. Tudo crer. Tudo espera. Coríntios 13. O ministério curado precisa de três elementos básicos. Brasas. Peixe. E pão. A brasa fala de purificação. Santidade. Busca do Espírito Santo. Luz no sobrenatural. O peixe fala de provisão. Evangelismo. Pregação do Evangelho. O pão é a palavra. O próprio Cristo é o nosso pão. Aleluia. Todos esses elementos sobre o poder do Espírito Santo. Quer dizer. Sobre o poder do Espírito Santo. Esses nossos peixes são úteis. Sobre os peixes. Jesus se manifesta. Se está difícil. Peça para Jesus acender a fogueira. E te iluminar com brasas. Você precisa correr para o psicodrama de Cristo. E chorar. Nessa noite. Eu tenho uma pergunta a te fazer. Mas ainda não vou fazer. O amor. Tudo espera. Tudo sofre. Ninguém quer mais sofrer. Claro que ninguém quer sofrer. Mas. Se sofre. Por qualquer motivo. Ah. Deus não existe. Deus não me ama. Porque te enganaram com o Evangelho. Onde ninguém sofre. Mas o Evangelho da casa. Cruz é o Evangelho do sofrimento. Mas também de libertação. De cura e de vitória. No mundo tereis. Aflições. Momentâneas. Transitórias. Mas tereis aflições. Mas tem de bom ânimo. Porque eu venci o mundo. Diz o Senhor Jesus. Amém. O amor. Tudo sofre. Tudo crê. Tudo espera. Tudo suporta. O amor. Jamais acaba. Eu me lembro que eu fui criada numa casa. Onde tudo virava adoração. Minha avó perdeu sete filhos. Numa época onde se morria de catapora, né? De tuberculose. Ainda se morre de tuberculose. Mas as crianças morriam dessas doenças todas que hoje tem vacina. E a minha avó jovelinha. Eu lembro que ela tinha alguns problemas de saúde. Bixiga riada. Infecções urinárias constantes. Ela teve muitos filhos. Uma cesariana por fim. Mas ela tinha muitas complicações urinárias. E eu lembro que um dia eu abri a porta do banheiro. A minha avó estava chorando. E orando em línguas alto. E eu disse. O que é isso, vó? Ela disse. Eu estou adorando. Eu disse. Por que você está adorando aí no banheiro? Por que? Ela disse. Porque eu estou com muita dor. E eu falei. Por que que ela está adorando? Porque ela está com dor. E ela disse. Aleluia, Senhor. Eu te adoro. Coisa louca, né gente? Porque o amor tudo sofre. Tudo suporta. E era um negócio diferente, sabe? Não era um negócio assim. Da boca para fora. E eu fiquei lá fora do banheiro. Ouvindo aquilo. E era. Fatalmente ela era curada. Quando chegava no médico. Já não achavam mais nada. Porque ela estava curada. E uma vez eu lembrei disso. Sabe aonde? Dentro do barradó. Perdendo o último bebê. Antes da Laura. Eu e a pastora Solange lá. Eu tentando. Me induzindo o par. Aquela dor que não parava. Aquele sofrimento terrível. E no momento eu fui para o banheiro. E comecei a dizer. Senhor, eu te adoro. Com filho ou sem filho. Eu te adoro. Senhor, eu te amo. Senhor, eu sou tua. A pastora Solange estava me acompanhando. Aguentou. Me abraçou. E começou a dizer. Jesus, eu também te amo. Que cena era aquela. Meu Deus do céu. Que momento foi aquele. De adoração contínua. Depois eu fui para a minha casa. E um dos domingos eu disse. Pastor Emerson, vá para a igreja. Eu quero ficar só escondendo aqui em casa. Eu não quero ninguém em casa hoje. E ele olhou para mim e falou. Tá bom. E eu estava fazendo a bainha de uma cortina do meu quarto. E tem uma coisa que o adorador sabe fazer. É adorar. Se tem uma coisa que o adorador não consegue não fazer. É adorar. Consegue não adorar. Quem ama, ama desesperadamente. Com sim, com não. Com espera, com já venho, já volto. Quem ama, ama. E eu me lembro. Que eu sentei no meu quarto. Peguei a minha cortina e comecei a costurar. Fazer a bainha. E no meio da bainha eu falei. E então Senhor, agora somos nós dois. Eu e o Senhor. E na cena da bainha, Jesus veio costurar comigo, né? Eu costurava e conversava, costurava e conversava com Ele. Eu só conseguia dizer para Ele, eu te amo. O Senhor sabe que eu te amo. Eu te amo de qualquer jeito, Senhor. Senhor, eu te amo, eu te amo. Você já fez isso? Já? Eu sei que muita gente já fez isso. Senhor, eu te amo. Senhor, eu te amo. Senhor, eu te amo. Oito meses depois eu estava grávida da Laura. Dessa cena da cortina. Você não pode andar descoberto de uma história de intimidade com Cristo. Cristo vivo. Ele quer te lembrar isso hoje. A ressurreição te pega de surpresa. Mas te arrasta para o teu chamado. Mais dia. Ou menos dia. É na hora de você responder a esse amor hoje. É na hora de você responder a esse amor hoje. Eu queria que vocês fechassem os olhos. Porque a pergunta hoje é. Tu me amas, Simão? Ou a vida apagou o teu amor por mim? Ou a tua dor é maior do que o teu amor por mim? Tu me amas, Simão? Ninguém disse que seria fácil. Ninguém disse que seria um mar de rosas. No meio do caminho tem a cruz. Tem a sepultura, mas tem a ressurreição e a vida. Hoje Jesus te chama para o dia que Ele te encontrou. E disse, vem, segue-me. Hoje Jesus te leva de volta para o momento em que você abandonou tudo. E disse, eu quero Jesus agora. Ele é meu e eu sou dele. Ele, sabe, Pedro tinha um clamor. Levanta, Messias, assenta logo nesse trono. Levanta, Messias, pois teu é o reino. Disseram, jamais irias voltar. Te lançaram numa cova, feito aqueles dois ladrões. Já é hora, Messias, de ressuscitar. Pedro tem essa frase, tem esse canto na música. Mas Jesus tem uma resposta. Eu vou deixar a música tocar. E na hora que você sentir no seu coração. De responder, sim, Senhor, eu te amo. Eu quero que você saia desse lugar. E venha aqui na frente. Restaurar a tua vida com Deus. Voltar para Jesus. Aceitar a Jesus. Entregar a sua vida ao ministério. É hora de apelo e de choro. Pode, pode, pode soltar. Tá num canal só, né? Que pena. Então pode desligar. Vamos tocar aqui, vaguinho, gente. Pode tirar, Juninho. Levanta, Messias, assenta no trono. Levanta, Messias, pois teu é o reino. Disseram, jamais irias voltar. Te lançaram na cova. Feito dois ladrões. Mas é hora, Messias. De ressuscitar. Vai, não peques mais. Nem volte atrás. Judas morreu, mas eu venci. Subi aos céus e te perdoei. Sai, vai navegar. Tu me amas, Simão. Me amas, Simão. Me amas, Simão. Pedro, tu és rocha, Simão. És rocha, Simão. E as chaves do reino te dou. Vai, 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 vai navegar. O mundo é o mar. Peixes são almas. E elas têm sede. Morrem de fome. Lança a tua rede, homem. Tu me amas, Simão. Tu me amas, Simão. Me amas, Simão. Me amas, Simão. Pedro, tu és rocha, Simão. És tocha, Simão. E as chaves do reino te dou. Vai levar meus cordeiros aos pastos verdes. Oh, 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 oh Tu me amas, Simão, me amas, Simão, me amas, Simão, Pedro. Tu és rocha, Simão, és tocha, Simão, e és chaves da batidão. Tu me amas, Simão, me amas, Simão, me amas, Simão, Pedro. Tu és rocha, Simão, és tocha, Simão, e és chaves do Brasil, eu te dou. Eu te dou, eu te dou as chaves do Rio de Janeiro, eu te dou as chaves dos corações do Brasil, eu te dou. Vem, Pedro, vem, Pedro, eu te amo, vem, Pedro, eu te amo. Não desista, eu confio em ti, não desista, eu te amo sim, eu te perdoo, tu me amas. Vem, Pedro, somos só nós dois na tua vida. Eu e você, você e eu, só nós conhecemos nossa história. Tu me amas, Simão, Simão. Tu és rocha, Simão, és tocha, Simão. Vem a frente. Vem a frente. Vem a frente. Enrola-te na história Que você teve com Deus Cobre tua nudez Com a história Cobre tua nudez E vem Vem pra fogueira Vem Tem dois peixes sobre as brasas Vem à frente E tomou o pão E deu-lhe semelhantemente o peixe E já era a terceira vez Que Jesus se manifestava Ressuscitado aos seus discípulos Depois de terem comido juntos Jesus pergunta a Pedro E somente a Pedro Jesus pergunta a você hoje Somente a você Tu me amas mais do que todos os outros Que te rodeiam Tu me amas mais do que tu amas Essa depressão Tu me amas mais do que tu amas Esse luto Tu me amas mais do que tu amas Esse drama Tu me amas mais do que tu amas Esse homem Tu me amas mais do que tu amas Essa mulher Tu me amas mais do que tu amas A vida que tu tens levado Tu me amas mais do que os teus filhos Tu me amas, Simão Tu me amas, Simão Tu me amas mais do que o teu sucesso Do que a tua vitória Do que o teu dinheiro Do que a tua beleza Tu me amas mais Tu me amas, Tu me amas mais, Tu me amas mais Quem tu amas mais, Simão O que te impedes de me amar Dos teus pecados já não lembro mais Sei que são muitos, mas pra cada um há uma pergunta Diante do adultério, Tu me amas Diante das drogas, Tu me amas Diante da pornografia, Tu me amas Diante da mentira, Tu me amas, Simão Diante da indiferença, Tu me amas Jesus pergunta o que tu amas mais O que tu amas mais Oh, não resista ao Espírito Santo Venha à frente Venha à frente, não seja indiferente Não seja indiferente, venha à frente Pelo amor de Deus Jesus está aqui Peixes brasas, peixes brasas Pão e peixes Brasas Brasas do Espírito Santo Pra te aquecer Peixes do mar Pra te alimentar Pão do céu Pra te sustentar Eu sou o Senhor Eu sou o Senhor Ressuscitado Não chores mais, Pedro Não chores mais Não chores mais Não chores mais Jesus ainda andou sobre a terra Quarenta dias Ressuscitado Apareceu a muitos Mas ele prometeu que Subindo aos céus Não nos deixaria Órfãos Mas nos enviaria Outro semelhante a Igual a ele O Espírito Santo O Espírito Santo Deus é Pai Não nos deixa Órfãos Não nos deixa Sórfãos Ele nos enviou Outro Para o tempo Da ressurreição Para o tempo Da ascensão Outro Veio sobre nós Semelhante a nós Semelhante a ele Braças como fogo O Espírito Santo O Espírito Santo Que aquece os nossos Corações E borbulha em nós Aquece o nosso ser Espírito Santo Vamos ficar de pé Vem sobre nós Espírito de Deus Vem sobre nós Espírito de Deus Enche-nos nessa noite Borbulha-nos nessa noite Não, não somos órfãos Não somos órfãos Você não está sozinho Você não está vazio Você não está abandonado Você não está esquecido Você não está deixado Mas o Espírito Santo De Deus Foi enviado para a igreja Está no meio de nós E você precisa entender Que ele borbulha No coração daquele Que nasceu de novo Ele borbulha Ele borbulha Quantos estão aqui Na frente hoje Recebendo Jesus Como Salvador Pela primeira vez Ou voltando para Jesus Levanta a mão assim Para mim Só para eu ver Vocês estão recebendo Jesus hoje E com essa decisão Estão recebendo Do Espírito Santo de Deus Agora não é para prender o Espírito Santo De Deus Numa areazinha da sua vida Para ele borbulhar em tudo É para ele queimar De dentro para fora De fora para dentro O Espírito Santo é poder Ele se move Ele se movimenta Sobre as áreas vazias Escuras da sua vida E aí ele faz o ágio à luz Ele tem poder criador Aquilo que não era Passa a ser Por causa do movimento Do Espírito Santo E tem gente que gosta Deixar o Espírito Santo quietinho Fica aí quietinho Espírito Santo Fica aí porque Não se move não Porque eu tenho medo Então continua aí quietinho Mas para quem conhece O Espírito Santo Diga a ele Espírito Santo Vem se mover em mim Vem se mover em mim Assim como em Gênesis Tu se movia Sobre a face das águas Estava tudo fora do lugar Mas tudo foi colocado No lugar correto Por causa do movimento Do Espírito Santo Pelo amor de Deus Deixa o Espírito Santo Se mover na sua vida Deixa ele criar Deixa ele ressuscitar Deixa ele soprar Na sua vida Olha para mim Seus bandos de Pedro Voltem a crer Jesus não está morto Voltem a sonhar Voltem a sonhar Jesus ressuscitou Voltem a agir Atos espera por vocês Atos Vai ler Atos Vai comer Atos É isso que Deus espera de você Atos Vai lá Atos Deus quer usar Uma igreja viva Aqui na Barra da Tijuca E nós cremos Nós queremos que todos os ministérios Na Barra da Tijuca São abençoados E nós vamos Explodir Poderosamente Essa Barra da Tijuca No poder do Espírito Santo De Deus Amém? Só estava voltando você Pedro Escondido Magoado Triste Chorando Achando que Jesus morreu Na sua vida Jesus morreu Na sua vida Jesus está vivo Eu quero que Só os que estão aceitando a Jesus Fiquem aqui na frente E os demais voltem para o lugar Porque eu quero fazer uma oração especial Para os que estão voltando E para os que estão aceitando a Jesus Fiquem aqui na frente Os que estão voltando E aceitando a Jesus Não sentem ainda não Não sentem ainda não Estou em pé também Fique em pé Comigo Chega aqui pertinho de mim Vocês para cá Tem? Mais A vida com Deus É uma vida de surpresas Quando a gente pensa que está morto Está vivo Quando a gente pensa que perdeu Ganhou Entendeu, né? Quando a gente pensa que está na fornalha Está lá o quarto homem com a gente Andando com a gente no meio do fogo Por quê? Dá para explicar amor? Não dá para explicar amor Então só ama Aquele que tem os meus mandamentos E os guarda Esse é O que me ama Ah, eu tenho Jesus no coração Já ouviu isso? Ah, você quer aceitar Jesus? Ah, já tem Jesus no coração Dá uma olhada Se guarda os mandamentos Se anda na palavra Se dá testemunho Se dá fruto Esse tem Jesus no coração O outro só tem na boca Vamos orar? Quero orar por vocês Primeiro eu quero que vocês façam uma oração comigo Bem gostosa Mais bonita que eu já fiz na minha vida Levanta a mão direita comigo E diga assim Senhor Jesus Nessa noite Eu te recebo Como meu Senhor E meu Salvador Perdoa os meus pecados Apaga o meu passado Porque de hoje em diante Eu sou Todo teu Amém? Posso orar por vocês agora? Posso? Senhor em nome de Jesus Eu apresento Todas essas pessoas Que estão aqui na frente E que fizeram essa oração De confissão linda Debaixo da unção Do amor E do poder Do Espírito Santo Obrigada Senhor Porque o teu Espírito Que convence Do pecado Do juízo E da justiça E eu declaro Que todos eles serão Como tochas sobre a terra Iluminando Queimando o mal E trazendo direção Porque o teu poder é assim A tua palavra é assim Em nome de Jesus Amém? E amém Por favor Siga os pastores Queremos um telefone Um contato de vocês Aqui Isso Na lateral Vamos lá Vamos lá Vocês também Mas vai de novo Vai ganhar um brinde Vai lá Orar de novo De novo